Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Muitos voltaram à pobreza, à miséria. E nós não queremos o Brasil desta forma. Nós queremos o restabelecimento do Estado de Direito, para que todos possam viver com dignidade. Queremos a democracia plena. Queremos acabar com a ditadura do judiciário. Queremos acabar com esse Congresso Nacional podre que está aí. Nós não podemos tolerar mais o que está acontecendo no Brasil. Esse 24º Grito dos Excluídos revela exatamente a expressão do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para a população brasileira. E é o povo na rua que vai reverter esse quadro. Nós saímos de um golpe e estamos com outros golpes dentro do próprio golpe. Na Casa Azul de Três Andares, localizada no alto da rua Duque de Caxias, em Porto Alegre, as histórias de diversas mulheres e seus filhos se encontram entre relatos de violência doméstica e vulnerabilidade social. O lugar que oferece muito além de um teto é a ocupação Mulheres Mirabau, que desde a noite de 25 de novembro de 2016, quando o prédio foi ocupado pelas militantes do movimento Olga Benário, transformou-se em um centro de referência para quem até então não tinha a quem recorrer. Nós, o movimento de mulheres Olga Benário, a gente já faz luta há bastante tempo no país, no Brasil inteiro. E a gente sempre se reúne em núcleos, fazer estudos sobre o feminismo, sobre machismo, conjuntura política, porque a ideia é organizar a mulher para ela se emancipar através da participação política. Eu fui vítima de violência doméstica, os meus filhos foram vítimas de pedofilia. Através de um casal de amigos que viu o meu drama, eles me falaram da ocupação Mirabau. Foi a partir daqui, dessa ocupação, desse acolhimento, que é muito importante para todas nós mulheres, que eu estou levando à frente a justiça. Mas eu queria falar uma coisa aqui que é o seguinte, é impressionante o que está acontecendo, após o atentado lá na facada, o Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora. O número de fake news que aparece, surge de tudo. Botaram uma foto desse Adélio junto ao presidente Lula numa manifestação na rua. Gente descobrindo coisas inacreditáveis. E gente de quinta categoria, terroristas, como essa advogada Janaína Pascoal, candidata a deputado, foi para a porta do Albert Einstein dizer que esse Adélio estava com a camiseta Lula livre na hora que deu a facada. Aquele bispo, Boquirroto, o Silas Malafaia, distribuiu uma nota, olha que ele tem milhões de seguidores, olha quanto essa coisa pode parar, dizendo que esse Adélio, que é um louco, desvairado, era coordenador da campanha da Dilma em Juiz de Fora, e dizendo fora a Dilma. Quer dizer, é um absurdo que isso aconteça. É um absurdo que isso aconteça. Enquanto todos os candidatos à presidência lamentaram o corrido, o presidente do partido do Bolsonaro, não, agora eles vão ver, agora vamos a forra, agora vai ter luta. É inacreditável o que está acontecendo nesse país, que me deixa muito triste e eu não sei onde nós vamos parar. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. E aí